Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilho os nossos vídeos. Olha, eu quero compartilhar com vocês uma matéria aqui da Carta Capital, que é essa daqui. A luz vai melhorar e você vai ver o título dela. Tá aqui, vamos ver se você consegue visualizar aí. Olha aí. Vamos ver se você consegue ver melhor. Vamos ver se o foco melhora aí. Bom, Carta Capital. Tá aqui, vamos lá. Carta Capital, Igreja Universal, título da Igreja Universal, terá que devolver 204 mil à professora que doou todo o patrimônio. Ela deu porque ela quis. Ela deu porque ela quis. É por isso que quando você vai buscar o Senhor, você vai buscar uma igreja, você tem que ter a consciência da chantagem emocional. Agora, muitas pessoas, quando elas vão buscar uma igreja, elas estão abaladas emocionalmente. A estrutura emocional dela já tá abalada. Ela já tá em alta sensibilidade, ela tá desesperada, ela tá deprimida. Ela já buscou todas as formas pra tentar se curar, pra tentar se salvar. E aí, então, ela vai na igreja. E lá, ou na igreja, ou no Centro Espírita, ou na igreja católica, que durante a vida inteira utilizou esse recurso pra arrancar dinheiro dos outros também. Tanto que até hoje, eles possuem um patrimônio que é incalculável. Não estou justificando, não estou dizendo colocar culpa nela. Eu tô querendo dizer que o que é difícil, eu tô querendo dizer, eu vou dizer pra vocês que precisamos ter controle emocional. Mas é muito difícil. Você se manter controlada emocionalmente. Você se manter no processo de racionalidade. Porque a pessoa, quando ela vai na igreja, em muitas ocasiões, ela vai porque ela tá em situação de sofrimento. Já buscou cartomante, já foi enganada pela cartomante, já foi enganada por todo mundo. Ela busca a igreja. E lá, ela é induzida a passar tudo que ela tem pra igreja. Agora, o recurso que a igreja utiliza é a palavra do Senhor, entre aspas, dizendo que temos que dar o dízimo. Mas, poxa vida, em seis meses, a mulher doa todo o seu dinheiro pra uma igreja. Isso é burrice. Ou então é alta. A mulher já estava altamente debilitada. Altamente debilitada. E indaga o seu dinheiro com uma pessoa. Uma pessoa, uma igreja. Porque é uma igreja riquíssima. É uma igreja riquíssima, poderosíssima. Agora, é melhor doar do que roubar. É melhor induzir uma pessoa. Enfim, a minha fala tá complicada também, não é? Porque quando você induz uma pessoa, você também, de uma certa forma, tá tirando dela. Mas tem gente que rouba realmente. Enfim, é uma situação delicadíssima. Não é? Precisamos ir buscar na igreja, sim. Precisamos ir pra igreja. Você vai pra onde você quiser, na igreja, no centro espírita. Você vai onde você quiser. Mas fique atento. Seja racional. Ao mesmo sabendo que está no processo de racionalização, em muitíssimas ocasiões, é muitíssimo difícil. Mas vamos ver aqui. Igreja Universal terá de devolver 204 mil a professora que doou todo o patrimônio. Professora angustiada, sofre um pouco de abamaçô em sala de aula, desesperada. Provavelmente em crise de depressão. Provavelmente desorientada, porque trabalhar em escola é um inferno. Então a instituição tenta, poxa vida, a senhora não tinha que ter dado o seu dinheiro. Aí você dá o dinheiro, aí depois você se arrepende e quer pegar o dinheiro de volta. A instituição tentou reverter a situação na justiça, mas teve o pedido negado pela 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Igreja Universal do Reino de Deus terá de devolver 204,5 mil reais a uma professora da Rede Pública de São Paulo que, em seis meses, doou todo o seu patrimônio à instituição. Louca! A Igreja tentou reverter a situação, mas o pedido foi negado pela 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 11, pelo G1. Em sentença proferida em março de 2022, o TJ São Paulo já havia apontado que as diversas campanhas de doação promovidas pela Ré revelam-se como prática de pressão moral injustificada pelos pastores aos crentes frequentadores da Igreja Universal, mesmo porque se estimula o despojamento total de seus bens em favor da organização religiosa. Na época, a Igreja afirmou que a decisão demonstra flagrante intolerância religiosa e é prática a intervenção judicial e pratica a intervenção judicial, a organização religiosa, para atribuir o valor de ilicitude ao simples ato de as doações serem vinculadas ao discurso religioso de bem-aventurança. A mulher transferiu R$ 197 mil à Igreja de Junho de 2017 em dois depósitos. Antes, em dezembro de 2017, ela havia enviado R$ 7,57 mil. A Igreja Universal informou que recorrerá ao Supremo Tribunal de Justiça e justificou em nota que os pedidos de oferta são realizados de acordo com a lei dentro do exercício regulado do seu direito constitucionalmente assegurado, oculto e liturgia. Olha, cada um dá o que quer. Cada um dá o que quer. Agora, você quer dar o dízimo? Dê o dízimo. É pegar todo o dinheiro de uma pessoa, de uma professora de São Paulo. pegar os R$ 197 mil todinho. Essa mulher já estava em situação de sofrimento. E a situação dela vai piorar quando ela dá tudo. Como que vai comer? Como que vai botar gasolina? É uma reserva. Se ficar doente, vai fazer como? Porque o professor ganha mal. Então, quando você for na igreja, saiba, tenha um pouco de racionalidade. Você quer dar o seu dízimo? Dê. Ajude. Ajude. Dê o dízimo se você se sente bem. Agora, pra onde que vai esse dinheiro também? Agora, não dê tudo. Não dê tudo. Não dê tudo pra depois não ficar com essa conversa fiada na justiça. Então, racionalize as suas doações. Entenda que você não pode dar tudo o que você tem pra uma pessoa e você aí, pastor. Pelo amor de Deus, você tirou, você induziu a mulher a dar todo o dinheirinho dela pra você. Aí não rola, aí não dá. Nós sabemos que a igreja universal tem um papel social importante, não só no Brasil, em diversos países aí. Nós sabemos disso. que existem projetos sociais dentro da igreja universal, sim. Nós sabemos. Mas, dessa forma, em pegar todo o dinheiro de uma pessoa, isso só cria um descrédito. Isso só coloca a nossa fé em pauta, a fé da pessoa em pauta. As pessoas ficam com medo. Eu acho que se você confia, se você acredita que o dízimo é algo que vai te trazer retorno e é a porta da sua felicidade, ok, dê o seu dízimo, mas não dê tudo o que você tem. Não dê tudo o que você tem. E a igreja tem que ter essa noção também aí de arrancar todo o dinheiro de uma professora que já ganha mal, que juntou esse dinheiro provavelmente a vida toda, se privando de muitas coisas, se privando de viagens, de roupas, se privando de comer às vezes pra juntar o dinheiro, pra chegar alguém e pedir tudo, tudo em nome de Jesus, não sobrar nem uma moedinha pra ela, aí já é demais. Aí já é agir de má fé. O dízimo é algo bonito, sim, é bíblico, mas arrancar tudo de uma pessoa, aí já é demais. Aí já é muito difícil. Compartilhe nossos vídeos e se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais um vídeo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.